Portugal Estou cansado sem forças para regressar Por isso te vou escrever esta carta a implorar Eu não quero aqui morrer, Portugal vem-me buscar Oh Portugal eu te recordo aquele instante E a casinha que eu próprio construí Vem cá buscar este velhinho imigrante Quero morrer neste cantinho onde nasci Oh Portugal eu já não posso suportar Esta amargura de morrer longe de ti Eu vivo apenas com a esperança de abraçar Os filhos lindos e os netos queridos que eu nunca vi Portugal está zangado por há muito te deixar Mas estou velho e cansado sem forças para regressar Por isso te vou escrever esta carta a implorar Eu não quero aqui morrer, Portugal vem-me buscar Oh Portugal eu te recordo aquele instante E a casinha que eu próprio construí Vem cá buscar este velhinho imigrante Quero morrer neste cantinho onde nasci Oh Portugal eu já não posso suportar Esta amargura de morrer longe de ti Eu vivo apenas com a esperança de abraçar Os filhos lindos e os netos queridos que eu nunca vi Oh Portugal eu te recordo aquele instante E a casinha que eu próprio construí Vem cá buscar este velhinho imigrante Quero morrer neste cantinho onde nasci Oh Portugal eu já não posso suportar Esta amargura de morrer longe de ti Eu vivo apenas com a esperança de abraçar Os filhos lindos e os netos queridos que eu nunca vi Oh Portugal eu te recordo aquele instante E a casinha que eu próprio construí Vem cá buscar este velhinho imigrante Quero morrer neste cantinho onde nasci Quero morrer neste cantinho onde nasci Onde nasci Onde asci O que é isso?